Avançado já soma 43 golos na época 2017 e 18 avos. Larga maioria foi na área onde vão os tempos, no Manchester United, em que Alex Ferguson fazia apostas com Cristiano Ronaldo para que este aparecesse mais na área para fazer mais golos. No Sporting e no Manchester United, o português afirmava-se, essencialmente como assistente, nas alas, não rejeitando a oportunidade de marcar e rematar sempre que possível. Foi no Real Madrid, nas últimas temporadas, que Ronaldo começou cada vez mais, a tornar-se num ponta de lança. E, na presente temporada, é nesse lugar que o português está a fazer estragos. Entre Seleção e Real Madrid, Cristiano Ronaldo já leva uns fantásticos 43 golos marcados em várias competições. No Real marcou na Supertaça Espanhola, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e claro, Liga Espanhola. Por Portugal marcou no apuramento para o Mundial e, agora, no particular contra o Egito. E dos 43 golos marcados por Ronaldo, um dado salta à vista, 41 dos golos foram apontados dentro da área, como se exija um verdadeiro ponta de lança. Uma percentagem de 95,3%. De cabeça, de pé direito, pé esquerdo e até com o joelho, Ronaldo tem se mostrado letal em frente à baliza e os golos em remates de longe são cada vez menos. Neste temporada apenas por duas ocasiões marcou de fora da área, frente à Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões, e na final do Mundial de Clubes, contra o Grêmio, em que deu a vitória ao Real num golo de livre direto.